Amanhã, pela manhã, atletas vão subir os mais de 400 degraus do Monte Serra em Santos, correndo. É pelo jeito o Monte Serra, um dos pontos turísticos de Santos, também abraçou o esporte. Depois do downhill com as bicicletas, agora vem outra novidade, a corrida vertical. No Brasil, a gente tem duas provas que acontecem em prédios fechados. Então, como a gente já faz a descida das escadas de Santos aqui no Monte Serra, a gente achou que seria o cenário ideal, porque é aberto, tem a vista da cidade inteira e é um ponto turístico da nossa cidade. Esse evento, com certeza, não é para qualquer um. O atleta tem que superar a altitude de 147 metros do nível do mar e passar por mais de 400 degraus. A competição deve ser curta. O primeiro colocado deve completar a prova em apenas cinco minutos. Mas será que é fácil? O Laerte vai fazer o percurso para a gente ver. Vamos lá, Laerte! Não é fácil não, então tem que estar preparado. Bastante preparado. E como hoje deu para fazer em seis minutos, Acredito que na prova oficial amanhã, que treino é treino, prova é prova, dá para chegar nos cinco, sim. A competição acontece nesse domingo. A largada será às nove horas da manhã. E um recado para os atrasadinhos. Quem se atrasar, nossa equipe estará aqui disponível até uma hora antes da prova. A largada é nove horas da manhã, até às oito horas os kits estão disponíveis para os atletas. E um recado para os atrasadinhos.